Com o MJ Eventos, começando em 2019, com uma agenda que vai de janeiro a dezembro, Jorge. Exatamente. Segundo semestre, nós já vamos estar com alguns shows, principalmente roupa nova, já podemos anunciar. Tem os outros shows, dia 14 de setembro, em novembro e em dezembro. Nós estamos acertando a agenda ainda. E agora nós temos, dia 31 de maio, nós temos o Ferruge e o Gustavo Biotto. É o que vai te chamar? É Antiamor. 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 Aí depois já temos a Feijoada, do Cris Geraldo, Bozó vai tocar também, a Nátaly também vai tocar e vai ser no Monte Líbano. Então vai ser dia 15, dia 14 de junho, no Monte Líbano. A primeira Feijoada é MJ Cacildes. Bom, e esse show do Leonardo tá uma delícia, um público super gostoso e Leonardo é Leonardo, né? Não tem pra ninguém. Olha, eu conheço muitos artistas, que nós já trouxemos muitos artistas. Mas pra lavar os pés desse aí, os outros vão precisar de muito tempo. É uma pessoa especial. Humilde. Humilde. Nossa, eu não tenho o que falar. É, é, assim, às vezes você contrata o artista, o artista não atende a imprensa, não atende nós, né? Ele não. Totalmente diferente. Graças a Deus. Deus que ilumine o Leonardo, que fique assim para sempre. Bom, e pra saber de todos os eventos é só acessar o Instagram, MJ Rio Preto, o Instagram tá aqui na telinha. Lá tá todos os eventos, sempre muita organização, muito carinho, né, Jorge? Exatamente. Eu que agradeço vocês, Malu. Vocês sempre estão com a gente, tá muito obrigado. A gente fica muito agradecido, porque você, principalmente, você traz pra nós, assim, um prazer de tê-la com a gente. Você mostra o nosso produto, você faz o nosso produto ser bom. Então tem que só agradecer a você, tá? Obrigado. Participando dessa noite gostosa aqui, onde se apresenta o cantor Leonardo, tá a Karina e o Edmilson Gabo, lá do Colégio Invictus, que são aí amigos e parceiros do Jorge, né? Noite gostosa, sentadinho, assim, assistindo o Leonardo. Você gosta do Leonardo, Karina? Sim, sim, nós somos muitos fãs do Leonardo, né? Muitos anos atrás a gente acompanha todos os shows deles. E hoje à noite nós viemos aqui para prestigiar a Cacildes Produções e a MJ Produções. E esse estilo de show, sentado, é super agradável, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu falei pro Jorge que ele tá de parabéns com a festa. É realmente um evento muito bem contado, especial. E eu falo que o Jorge é iluminado, é uma pessoa muito do bem e nós não podíamos deixar de prestigiá-lo. Bruno Tapar, um prazer encontrá-lo hoje aqui no show do Leonardo. Eu que acompanho o trabalho de marketing de vocês e acho sensacional. Quando vocês fizeram o licor de não sei quem, a Táparo com os meninos, o Leonardo e o Eduardo Costa, a Marília Mendonça. Acho super bacana essas ações que eu, centro de marketing, aprecio. E sempre quando eu vou entrevistar um deles, eu falo das ações que eu acho sensacional, especialmente vocês sendo daqui da região, né? E é a primeira vez que eu encontro um de vocês pra bater esse papo gostoso. E eu sempre recebo mimos, né? Eu recebi a cachaça do Leonardo, esses dias eu recebi mais um mimo num press kit. E agradeço, claro, aprecio e acho muito bacana como é que tá indo a empresa. Tá muito bom. E é sensacional, né? Tudo começou lá atrás, há 41 anos atrás, com o meu avô. Hoje nós somos a terceira geração da família. E a gente brinca, né? É o engenho antes do cabaré e depois do cabaré. Então o Eduardo Costa e o Leonardo hoje que é, não tem garoto propaganda melhor. Então a gente tinha um excelente produto, precisava de uma excelente propaganda, né? Então foi, casou tudo. E hoje a distribuição do Grupo Petrópolis no Brasil inteiro, que é da Itaipava, estão distribuindo. Então casou tudo. Produto bom, propaganda boa e distribuição melhor do país. E hoje a cerveja no evento, no show do Leonardo, é a pedra puro malte do Grupo Petrópolis. Cerveja especial pra um show gostoso, né Alexandre? Com certeza, uma coisa tem que casar com a outra, né? Um show especial desse merece realmente uma cerveja especial. E o Grupo Petrópolis está tendo o prazer de dar sequência nessa parceria que foi iniciada com o Grupo MJ em 2017. Nós tivemos uma interrupção em 2018, mas firmamos um compromisso aí pro ano de 2019. E a gente fica satisfeito, igual hoje, uma cerveja especial que a gente pode oferecer pra esse momento especial. Dentro do nosso porto esporte, a gente vai ter essa flexibilidade. Pra cada show que o Grupo MJ poder oferecer, a gente vai ter uma cerveja também que vai encaixar certinho. É isso que eu ia falar, você tem um mix enorme. Muito. Mas a puro malte, ela tá na onda, né? O pessoal tá querendo experimentar, tá querendo conhecer. É a vez da puro malte? É isso que eu ia te perguntar. É a vez. Nós tratamos ela como modinha. E essa modinha veio e a gente tá percebendo que ela vai ficar mesmo. É uma cerveja que ela tem algumas propriedades que agrega de forma positiva pra saúde. A não é modinha, ela é tendência? Tendência, ela vai se firmar como tendência. Com certeza. Nós temos a pedra puro malte já dentro do nosso portipólio. Nós temos a Cacildes puro malte. A Cacildes, né? A Cacildes é nossa. A Cacildes é nossa. Nós estamos com toda a estrutura do parecido, né? Do histórico muçom, tá junto com a gente agora. Nós temos aí um longo prazo de quase 50 anos pra trabalhar com a marca. E vem mais novidades aí da puro malte no mercado. Guilherme, agenda cheia, mas hoje sucesso, né? Mais um, Malu. Ontem sucesso absoluto. Hoje, Xande, Pilares. E hoje, ingresso esgotado. Esgotamos arquibancadas, esgotamos as mesas. Casa cheia, mais uma vez. E o que vem agora? 31 de maio, Ferrugem, One Fire, que é a Bárbara Brunca, de Rio Preto. E Gustavo Mioto, em Recinto Exposições. No dia 14 de junho, a nossa feijoada, com o Cristian Ralf, do Monte Líbero. E os ingressos sempre lá no estande do Rio Preto Shopping? Sempre? Sempre. Uma parceira de sucesso, Rio Preto Shopping. E todos os ingressos é adquirir lá no nosso Ponte Vela. Léo, vou chamar de Léo porque eu já estou íntima, né? A gente está se encontrando toda hora, né? Mais uma vez aqui em Rio Preto. Dessa vez com um show novo aí. Canto, bebo e choro. Trazendo músicas que a gente sabe de core, que canta com o coração. Que delícia! Bem-vindo! Olha, mais uma vez eu estou sendo agraciado por esse povo maravilhoso de Rio Preto. Essa cidade magnífica que sempre me acolheu com muito amor, com muito carinho, no começo da minha carreira. Eu e meu irmão Leandro. E hoje estou tendo a felicidade de retornar para fazermos aí o show Canto, Bebo e Choro. Relembrar as grandes canções, os maiores sucessos da dupla do Leandro Leonardo. Foi assim que você fez esse trabalho, Canto, Bebo e Choro. Escolhendo músicas que você gosta de cantar, que você gosta de relembrar e que todo mundo gosta. Escolhidas a dedo mesmo. A dedo. Música a gente canta nos botecos, nas turminhas de amigos. Quando fala, eu canto um aí, canto aquela, canto aquela. Então eu gravei tudo no DVD. E a gente hoje está tendo essa oportunidade de trazer para vocês. Falei antes de ligar a câmera. Você está bonito hoje. Está descansado. O que aconteceu? Ah, eu não sei. Isso aqui é álcool, né? Isso é igual o carangueiro de laboratório. Você está curtindo no álcool. E a gente fica feliz, cara. Olha, eu tenho só mesmo que agradecer a Deus a todo momento de poder estar aqui. Bom, a última vez que eu te vi, a gente estava lá em Barretos e você falou para mim que você era o vovô propaganda do Grupo GR, né? E aí eu sou a vovó propaganda regional, gente. Ele é o vovô propaganda nacional, né? Que eu faço a propaganda do Barretos Contra Hotel local. E ele faz a nacional. Eu sou a vovó e ele é o vovô propaganda nacional. E a gente vai se ver daqui a pouco, porque o grupo faz 25 anos e a gente vai ter convidados VIPs, uma festa para 200 pessoas. E você vai cantar e eu vou lá gravar. Com certeza. Você sabe, né? Você lembra da agenda, né? Você não pode faltar, né? O Grupo GR... Nem você, né? Principalmente. Esse Grupo GR, com essa potência que está em todo o Brasil aí. Felicidade de poder participar de todos os trabalhos desses meninos maravilhosos. O senhor Winston. Winston. Você rapaz, nunca dei quando falou o nome dele? Nem eu. Winston. Winston. Sabe que eu fico até nervosa quando eu me entrevistar, porque eu sei que eu vou errar. Eu fico nervosa quando eu sei que perto dele, porque o patrão sempre... Deixa a gente nervosa. O Gustavinho, o pessoal, os filhos aí, um grande beijo aí para a galera do Barretos Country Termas. É, Barretos Country Resort, Termas Park, eles mudam. Barretos Country Resort, Park Hotel. E até lá, a gente se vê na festa. Até lá, a gente se vê lá. Um grande beijo para vocês. A saudade é só.